Agora vocês vão acompanhar um jogaço, Barcelona de Providência e o Águia Negra. O Águia Negra é uma das forças do futebol rosariense, mas está tentando voltar a primeira divisão à elite do nosso futebol. Já o Barcelona tenta pela primeira vez chegar nesse título. Vamos conversar com a moçada do Barcelona e depois com a turma do Águia Negra. É Providência contra Ville Vassaldane e Malvinas. Oi moçada, vamos chegando aqui para falar com a turma boa de Providência. Professor, hoje é o jogo? Hoje é o grande dia. É? É, grande dia hoje. Como é que vem o Barcelona? Vem fortemente, vem todos os jogadores à disposição. Qual é o tema tático? 4-4-2. 4-4-2 todo mundo aí, aqui a moçada. E aí querido, o que espera aí para essa grande partida que é decisiva? Para nós esperar sair com a vitória. É isso aí, nós vamos com tudo para ganhar, para subir, para chegar ao acesso e rumo à vitória. Time completo? O campo não está em perfeitas condições, está ruim, mas vamos com tudo. Hoje é o dia. É, realmente a gente já vem numa luta constante aí, mais de 10 anos, tentando subir para a primeira divisão. Mas esse ano, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pois é, é forçar a marcação e os meias marcam mais centralizados. E o ataque meter gol, e é isso aí. Vamos com tudo. Verdade, verdade, Cabral. Primeiramente, agradecer a Deus aí pela oportunidade que Ele está nos dando aí de mais uma vez retornar aos gramados. E é isso aí, é tentar conquistar aí esse acesso. A gente ganhando aqui hoje, a gente sobe de divisão. Primeiramente é o acesso que a gente está buscando. E segundo aí, a gente está buscando aí o título, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Claro, é. Vamos para o choque, vamos ver o que Deus tem preparado para a gente aí, ou para eles. Espero que seja de planéis, que Deus possa capacitar cada um dos meus atletas e que presente-nos com acesso aí à Série Ouro. Primeira divisão. Vai lá aqui com o Jajá. Jajá, não foge não. Eu vou te buscar no credenciamento. Estamos chegando aqui, ó, Jajá. Jajá hoje, está com a camisa assim. Vai de volante hoje, Jajá. Ô, meu irmão, ador. Não, vou de zaga hoje, vou de zaga. Dizendo ele que vai de zaga, acho que é papo. Está aqui, ó, o time vai agora concentrar, bater a foto. Faz, é, eu não conheço muita equipe deles, eu conheço apenas dois jogadores, que é Tiquinho e Israel, né? Que é lá da minha cidade, de Aixá. É, mas é fazer o que a gente vem fazendo, né? Nos últimos jogos, é partir para cima, tentar o resultado, jogar como a gente sabe jogar, que é com a bola no pé e marcando e com força de vontade. É, hoje vamos garantir o acesso, Deus quiser, Deus permitir, e que nós possamos sair vitoriosos também. Cagou, partir para cima e tentar acessar a primeira divisão. Se precisar do atleta, estamos aí? Estamos. Sempre. Toda hora. Volante. Volante. Não, cabrão, não me dica mais. Diga aí, pai, qual a perspectiva aí? Subir, tem resenha, se subir, tem resenha hoje? Claro, sempre, bulão, cara. O Barcelona representava a zona rural, e o Águia Negra a sede do município. O jogo começa tenso, as duas equipes se estudando. Logo, logo, as boas jogadas começaram a aparecer, e quem se destacava era o goleiro do Águia Negra. Em uma jogada bem elaborada, o time de Providência marca primeiro, levanta a sua torcida e põe mais emoção na partida. O time do Águia Negra não se entrega, e pressiona, pressiona o time de Providência até conseguir o gol de empate, forçando a partida a ir para as penalidades. Nos pênaltis, mais emoção, mas valeu a experiência do time de Providência. Barcelona, 4x3 em cima do Águia Negra, e a primeira semifinal está formada. Paraíso e Barcelona.